E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, hoje nós vamos fazer uma gameplay mostrando aqui algumas cidades do Muawei, tá bom? Mas antes do vídeo continuar, aqui embaixo do vídeo tem um botãozinho de se inscrever e um sininho. Você se inscreve e aperta o sininho e marca a opção todas. E também se você gostar do vídeo, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Valeu galera? Então vamos para o vídeo. Já estou aqui aberto com o Muawei, deixa eu escolher meu personagem. Vamos lá, vamos entrar. Ó, esse mapa aqui eu já entrei direto no mapa da Tarkin. A Tarkin, eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre esse mapa. O último vídeo. Então, não vou falar muito sobre esse mapa aqui não. Isso é uma cidade aqui não, tá bom? Deixa eu só mudar aqui o poder do meu, a magia do meu personagem. Deixa eu fazer um ataque aqui. Aí, tá bom. Agora, vamos conhecer alguma cidade. Vamos vir aqui no site. Vamos conhecer a Lourencia. Vamos lá então. A cidade de Lourencia. Para você teletransportar para lá, você digita aqui, ó. Move. Lourencia. Isso. Agora, vamos... Olha, tem bastante gente aqui, ó. Tá vendo? Então, não sei o Vitor, tá vazio. Mas tem bastante personagem aqui já. Deixa eu voltar aqui. Mas vamos conhecer lá, galera. Vamos conhecer um pouquinho desse mapa aqui, a Lourencia. Foi um personagem. Você só vai aumentar um pouquinho aqui, um pouquinho da minha magia. Chegou em cinco meses. Tá bom. Aqui, ó. Da onde a gente veio, é a cidade. É a parte onde não tem como você atacar. Lá você negocia. Você faz compras de armaduras, de árvores. Você negocia com as pessoas, com os personagens, né? Que esse jogo aqui é online. Deixa eu dar uma backfait aqui, não é difícil que o pessoal me ataque. Se me atacar, eu posso morrer. Eu tô com sangue muito fraco. Alguém tá me seguindo aqui, ó. Deve tá aqui no batom. Vamos ver o que que aconteceu. Ai, que é PT. Não vou ter partido a alma, como eu tô. Não, acho que eu tô jogando. Pra... Queira. Então, pessoal. A Lorenza é esse aqui, ó. Tá vendo? É uma floresta. É onde todos os que começam a jogar Moeii, devem jogar. Devem iniciar. Porque é um mapa que os bonequinhos, pra você matar eles é mais fácil. Eles são mais fraquinhos. E é bom pra você um par de level. Aqui tem uma ponte, né? Tem um rio. E tem essa pista que vai seguir. Nem uma floresta. Ó. Se eu não estou errado aqui, vai ser um portal pra outra cidade. Vamos entrar aqui pra gente ver? Vamos lá, então. Vamos ver se vai entrar. Aí, ó. É um portal. E olhem aonde eu entrei, ó. Logo aqui na... Em Nória. Nória é uma cidade dos elfos. E tá tendo ataque de dragão dourado aqui, ó. Nem imaginei que ia ter ataque de dragão. Vamos ver se a gente consegue achar aqui algum dragão dourado. Geralmente a gente encontra um dragãozinho, né? É difícil encontrar um dragão muito grande. E esse que tá passando aí. Mas vamos procurar aqui o que a gente acha. Vamos lá. Achei ele bem aqui. Aqui também é bom pra você upar. Mas é mais pra iniciantes. Aqui você dá o Master Reset. Aqui é uma floresta élfica. Tudo aqui é meio de elfos. Vou te mostrar aqui. Deixa eu voltar aqui um pouquinho pra você ver, ó. Pra você ver, ó. Olha só os bonequinhos. É tudo meio que parecido com esse mundo élfico. E é uma floresta também. Diferente. Só que é diferente. Deixa eu fazer uma paixinha. Só que é diferente de Lourença. Será que eu vou achar algum dragão aqui, gente? É meio difícil. Parece que não tem nenhum dragão aqui por perto. Eu tenho que ficar procurando, procurando. Deixa eu ver se eu acho que é pra frente. Estão vindo dessa direção aqui, né? É, pessoal. A gente não vai achar aqui agora não. Eles estão voando aqui atacando a cidade. Mas é difícil de encontrar. Então vamos fazer assim. Vamos pra próxima. Próximo mapa. Deixa eu abrir aqui o site. Deixa eu ver. Já fomos em Glorência. Já fomos em Nória. Vamos nessa aqui, ó. L'Ostower. Segue digitando direto, vai. Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu dar um ataque a esses bichinhos. Que é bacana. É que tá bom. Deixa eu ver se eu digitar direto, vai. Não, não foi. Então, vamos fazer assim. L'Ostower. Bota Move. Aí, deu certo, ó. Essa L'Ostower aqui ela é já é uma cidade de dos mortos, né? Você já vê aqui, ó. Um grande crânio de dragão aqui, ó. Já no início tem esses monstros aqui meio que de trevas, de escuridão. Tem um monstro desse aqui que ele é verdinho. Se ele te atacar, ele é tipo jogar um feitiço no acê, você vai ficando mais lento. mas por enquanto nós não vamos lá, não. Ah, lá do outro lado tem uma... Você vê que é a cidade dos ossos aqui, ó. Onde teve muita guerra, morreu muito dragão e tem aqui os ossos dos dragões. aqui, ó. Isso aqui. Se ele te atacar, você vai ficar verde, quer ver, ó. Se ele me atacar, ela fica verde, ó. Tá vendo, ó. Aí, meu bonequinho fica lento e vai perdendo sangue. Mas aí, depois você recupera. Então, essa aqui, pessoal, ela é o Stoy. Ela é tipo um labirinto também, ó. Tá vendo? Tá vendo? Só que não é só esse mapa aqui. Tem várias Lost Toy. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui o nome. Lost Toy. Aí, vamos colocar lá, então. Ó, deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu copiar. Move Lost Toy 2. Aí, ó. Tem como. tá vendo? São vários Lost Toy. Se eu não me engano, vai até a 5, 6 ou 7. Vamos lá. Move. Deixa eu só fazer um negócio aqui e fica melhor pra gente. Copiei. Lost Toy 3. vamos lá. Vamos lá. Aí, ó. Lost Toy 3. Tá vendo? São partes do mesmo mapa, só que como o mapa é grande, ele é dividido em várias partes. Deixa eu ver se eu consigo aqui. A gente foi... Vamos na 4 agora. Vamos lá. Essa aqui é a 4, ó. Já fomos na 1, na 2, na 3, na 4. Tá vendo? Os monstros estão ficando cada vez mais fortes. Aqui, ó. Aparece bastante também, ó. Pra frente. Deixa eu ir pra frente. Vamos lá. Vamos fazer... aqui a Lost Toy 3. 5, né? Ó. Essa aqui é a 5. Tá vendo? Cada vez monstro mais forte. Deixa eu ver se tem a 6. Eita. A 6. Aí, ó. Tem a 6 também. Eu acho que vai até a 7. E cada monstro mais forte que o outro, ó. Tá vendo? Os monstros mais cheios. Deixa eu... Deixa eu tentar aqui com eles. Vamos lá. Lost Toy 7. Tem a 7 também. Se eu não me engano, a 7 é a última. Aí, ó. Todo mundo vem nessa daqui, ó. Na 7. Eu já entrei aqui. Eu tinha um carinha aqui, ó. A maioria dos jogadores gosta de vir aqui porque aqui cai uns itens legais. e também é bom pra upar aqui, ó. Você parou aqui, ó. Botou o botão de magia rodando, ó. Você upa facinho, facinho. Então, essa foi a última Lost Toy. Deixa eu só ver se tem a outra. Aí não tem mais. Então, vamos pra próxima. Vamos. Tarkan já foi. Vamos nessa aqui, ó. Na Icarus. Vamos na Icarus. Deixa eu... Eu abri aqui. Move. Icarus. E deixa eu salvar aqui, ó. A Icarus, pessoal, ela é exatamente o céu do Muawei. Tá? Sobre todos os outros mapas. É o céu. Você só pode entrar aqui neste... neste mapa aqui se você tiver asas. Se você não tiver asas, você não consegue. Você teletransporta pra cá e na mesma hora você volta pro lugar onde você tá. E aqui tem vários monstros, ó. Tá vendo? Tem aqui também os anjos também que... que é pra resetar e tal, né? E tem esses... esses personagens que são os bosses, né? Pra... você atacar. Vamos lá. Pra Icarus... dois. Não, é Icarus três. Vamos lá. Deixa eu tirar o ataque. Icarus. Tem alguma coisa que tá dando errado. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu botar... botar... o nome... pequeno. Mas por que que não tá dando certo? Icarus... quatro. Mas tem, pessoal. O problema é que não tô conseguindo ter transportado pra lá. Não sei por que. mas tem a Icarus. Talvez seja porque eu tenho que digitar isso aqui, ó. Eu acho que entendi já o que que é. Icarus... Vamos colocar dois. Aí, ó. Tem que ser só o primeiro nome. Ó, a Icarus dois. Tá vendo? Já tem outros monstros. Tem uma parte que tem umas fênix daqui da hora pra se destruir, ó. Deixa eu ver. Ih, saiu. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Vamos pra Icarus. Icarus... deixa eu for... Três. Eu acho que é aqui. Aqui tem as fênix, ó. Tá vendo? Essas fênix aqui costumam cair pena. E a pena dá pra você fazer asa. Mas é raro cair. É muito difícil. Deixa eu atacar ela aqui. Ainda bem que demora a matar. É porque o meu bonequinho tá fraco. Se você olhar aqui, meus pontos não tá distribuído. Tem isso aqui que eu não distribuí ainda. Então, eu acabei de resetar. Então, meu bonequinho tá fraquinho. Vamos pra próxima Icarus. Icarus... É o quatro. Deixa eu ver se é quatro. É, quatro. E aqui, ó. É outra... parte do Icarus. Isso aqui é mais parecido com o céu, ó. Só que eu não entro nesse daqui, nesse mapa aqui, porque é muito difícil você encontrar um bonequinho pra você é... upar de level. É muito difícil, ó. Parece que esse mapa foi... Essa parte parece que foi meio que abandonada. Vamos agora conhecer a Dungeon. Dungeon. Vamos lá. Talvez se eu botar só a Dungeon vai, né? Deixa eu ver. Dungeon. Deixa eu ver se vai. Ah, foi, ó. A Dungeon parece muito com a Lois Tower. Também, ó. É como se fosse uma laveirinha. Tem umas caveirinhas que você pode destruir elas. Então, vamos lá. Vamos pra próxima Dungeon. Dungeon 2. Essa é a Dungeon 2. É, só você perceber. Cada vez a gente aumenta ali um número lá pra uma parte do mapa, os bonequinhos são mais fortes. Eu vou mandar aqui, ó. Aqui é tipo um lugar abandonado, tipo um reino abandonado, né? Vamos lá. Vamos ver. Aí, ó. Tem uns fantasmas maluquinhos aqui pra você atacar, ó. Deixa eu colocar Dungeon 3. Vamos lá. Dungeon 3. Essa aqui é a Dungeon 3. Vamos andar aqui. Vamos ver os bonequinhos pra atacar. Aí, ó. Tem aqui as caveirinhas. Tem esses vermes no chão aqui. Tem os fantasmas. Vamos lá. Vamos pra próxima. Dungeon 4, né? Aí, ó. Dungeon 4. É, tem outros bonecos mais feinhos, tá vendo? Diferente. Tem uns vermes aqui no chão, tá vendo? Só que aqui não ataque a gente, não. Vamos pra lá. Vamos pra lá. Eita, fiquei encorralado ali. É, então esse aqui é o mapa da Dungeon 4. Vamos ver se temos a Dungeon 5. Não, não tem mais. Acabou a Dungeon. Deixa eu ver quantos minutos eu tenho vídeo. Tem 17. Vou fazer só mais uma. Conhecer mais um mapa. Vamos na estádia. Aqui. Vamos ver se eu consigo ir nela. Acho que a estádia não vai dar pra ir, não. Porque a estádia ela, se eu não me engano, ela é, ela é uma arena. Faz parte da arena. É, é isso mesmo. estádia, é isso mesmo. Vamos aqui agora na arena. Arena pra gente encerrar. Pra mim, a arena é melhor área de luta. Vamos lá. Arena. tá vendo, ó. Vai daqui a pouco para todo mundo aqui, ó. Tá vendo que o pessoal gosta da arena? Tá cheio de bonequinhos aqui, ó. Cheio de pessoas, outros personagens, outras pessoas. Isso aqui é um jogo online, não é outras pessoas que já estão aqui atacando. Tá vendo? Aqui é mais fácil de você ocupar. E a arena aqui, ó. Olha minha que ela é cheia. Tá vendo minha que ela é cheia? Tem vários personagens. Pessoas jogando. Aqui eu já estou andando em várias arenas. Arena é 1, Arena é 2, 3. Não vou digitar ali não porque aqui é mais fácil de você ir andando. Eu conheço mais essa arena aqui, porque eu gosto muito de jogar nela. Pra ocupar de leve. Tá vendo? A cada amostra doido que tem, ela tem uns magos meio estranhos. Tem uns bichos mais feio. Olha, aqui tem uns tipo uns uns vermes doidão aí, ó. Aqui tem uns fantasmas não doidos. Não tá parecendo que tem gente atacando ali. Olha lá, olha pra ver, ó. Vamos ver que aí onde tem uma... Tem um lugar aqui que tem, é cheio de de fênix. Deixa eu andar mais pra frente aqui. É cheio de fênix. Tem que ir lá pra frente, É pra cá. Cheio das fênix. que eu não tô achando elas. Tô vendo que o pessoal ataca? Nem como você entrar aqui pra você atacar. Você fica meio que perdido. de fênix. Descaralcão, de riano. Aqui eu vou tipo saindo da... da arena. Eu vou entrar numa outra parte aqui. aqui, ó. Deixa eu ver. Acho que é aqui, ó. No NPCPK. É aqui mesmo, viu? Aí vai entrar aqui, ó. Aqui é o NPCPK, ó. Aqui, então, que tô lotado, gente. Esse servidor que eu tô lotado já tava vazio ainda. Porque aqui é uma área que você reseta, você... pode fazer aqui, ó. Mudar suas armaduras. Tá vendo? Fica parado aqui e seguir o tormento. Pode upar aqui os level. Então, pessoal. Hoje nós mostramos algumas das principais mapas, arenas, né? Do Huawei. No próximo vídeo nós vamos colocar mais sobre o Huawei, tá bom? Então, se você não é inscrito, já se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo, galera. E não se esqueça, se você gostou, deixa o seu like e compartilha com seus amigos, tá bom? E até o próximo vídeo.